Minha mente me returbou lá Pensando nesse meu rolê Eu tô surfando nessa onda maluca Ganhando esse ouro misturado com prato E minha mente tá blindada Acordado mais cedo Isso tudo não tem segredo Nessa vez eu sou nascer Olha nós no jogo de novo Tentou me derrubar, mas eu tenho fé Apostou quer me ver no sufoco Mas Deus me levantou e me mantém de pé Desde pivete, na quadra descalço Não tinha um real no bolso, mas sonhando alto Vi as carretas desfilando na avenida Acho que é isso que eu quero pra minha vida Soltava pipa com os moleque, escutando bom rap Altos rolê de mobilete, na quebra era cheque Tempo passado que não volta e sempre nos ensina A conviver com a cicatriz e superar as feridas Minha mente me returbou lá Pensando nesse meu rolê Eu tô surfando nessa onda maluca Ganhando esse ouro misturado com prato E minha mente tá blindada Acordado mais cedo Isso tudo não tem segredo É só ver o sol nascer Será que nossa vida hoje tá bem melhor Olha lá no passado e vê Nós no futuro tranquilo demais Deixo o som eternizar Hoje virei exemplo pra essas molecada Deixo o verso bem escrito que hoje nós pode Mas não esquece do chevette As caravã tirava onda mobilete Era cheque na quadra jogando foot Liga a caixinha, bota pra trocar tropa Minha mente me returbou lá Pensando nesse meu rolê Eu tô surfando nessa onda maluca Ganhando esse ouro misturado com prato E minha mente tá blindada Acordado mais cedo Isso tudo não tem segredo É só ver o sol nascer Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto